Nosso encontro aconteceu como eu imaginava Você não me reconheceu, mas fingiu que não era nada E eu sei que alguma coisa minha em você ficou guardada Como num filme mudo antes da invenção das palavras Afinei os meus ouvidos Pra escutar suas chamadas Sinais no corpo eu sei ver Nas nossas conversas demoradas Mas há dias em que nada foi sentido E os sinais que me ligam Se desligam Eu sei que uma rede invisível irá me salvar E o impossível me espera do lado de lá Eu salto pro alto, eu vou em frente De volta pro presente Sozinho no escuro, nesse túnel do tempo Sino o sinal que me liga A corrente dos sentimentos Onde se encontra a chave E me devolverá O sentido das palavras O sentido das palavras E o impossível me espera do lado de lá Eu salto pro onde eu sou De volta pro presente Eu salto pro alto, eu vou em frente Eu salto pro alto, eu vou em frente De volta pro presente